Oi gente, vocês já me conhecem? Vocês me conhecem, mas vocês não sabem meu nome, né? Mas vocês aí escolheram meu nome E meu nome vai ser Laura Que nome bonito que vocês escolheram pra mim, eu adorei Eu também achei seu nome muito bonito, Laura É, o seu também é bonito, irmã Mila Mas Laura, só tem uma coisa Que foi, irmã? Seu nome é até bonito, sabe? É uma garça Mas o meu nome é sempre o mais bonito Eu me chamo Amandinha, hein? Eu sei que você se chama Amandinha E você não pode ficar triste porque meu nome é mais lindo Não, irmã, eu não fico triste, não Ih, ela é bizoquela Vocês acegaram aí, né? Vieram ver a nossa nova irmã Ela é tão bonitinha Não esquece de dar nosso like, hein? Que eu aposto que você vai adorar Nessa bagunça de hoje Amandinha vai ter bagunça? Mas, claro, Laura Nessa casa Todo dia tem bagunça E a mamãe não biga? Ah, ela biga às vezes Mas a gente continua fazendo bagunça assim mesmo É mesmo, irmã Laura Amandinha é muito bagunchera É sim Todo dia ela faz uma bagunça grande Grande pra caramba Ah, Mel É melhor que não gostar de tomar banho, né? Ah, irmãzinha Mel Você não gosta de tomar banho, não? Ah, eu até gosto de tomar banho, sabe? Mas banho só tem que tomar em dia de festa Porque senão, gasta toda a sua pele E você fica sem pele nenhuma Nossa, será que isso é verdade? Você aí em casa Tomou tanto banho Mas tanto banho Que sua pele gastou Ih, acho que eu nem vou mais tomar banho então Isso é mentira, Laura Ela fala isso só porque ela é porquinha Ela não gosta de tomar banho E aqui em casa A gente sempre faz bagunça no banho Mas a Mel nunca quer brincar na água É, eu adoro brincar na água Ai, que bom Então você vai brincar na água com a gente, não vai? Eu vou sim Ai, que bom Mais uma irmã pra fazer bagunça na água É sim Hummm É, eu não gosto de tomar banho mesmo, não Mas a Lilo, ela nem peitou o cabelo Hummm Mas é verdade que a Lilo não gosta de pentear o cabelo? Claro que é, Laura Você não viu que ela é toda descabelada? Ah, eu pensei que ela tinha levado um choque Não Ela é que bigou com a escova Bem, ela é que falou, né? Que bigou com a escova Ai, tão de mal Não quero fazer as pades E nunca mais penteou o cabelo Ah, poxa, mas penteou o cabelo é tão bom É mesmo, eu dou a hora pra ficar bonita E agora Aqui em casa tá uma super notação Por que, Amandinha? Porque aqui só tem pouquinho berço e cama pra mimir E eu já durmo junto com minhas irmãs As minhas irmãs dormem junto com outras irmãs Mas uma irmã que é você agora Eu não sei onde você vai mimir Ah, Amandinha, eu não me importo não Eu posso mimir em qualquer lugar Ah, tá bom Vamos ver então onde você vai mimir Eu vou dormir aqui nesse berchinho Eu também Eu e a Júlia vamos mimir aqui Ai, que bom, meuzinho Que nós garantimos nosso lugar aqui no berço, né? É mesmo Porque não vai chovar berço pra todo mundo Ô, mina Então vamos nós duas dormir nesse berchinho, né? Vamos sim, vamos lá Ai, ai Ai Pontinho, pontinho, chegamos Ai Ai, que bom Nós já garantimos Já que nós vamos mimir bem É mesmo Porque não vai chovar berço pra todo mundo não, Lilo É Do Júlio e Mel Lilo e Mila E só chovou mesmo um lugar pra mimir E agora O que será que eu devo fazer, quiacha? Como é que eu vou colocar mais uma quiacha? Pra mimir aqui em casa Se não tem nem mais lugar Quer vir aqui pra mim saber O que que é que eu tenho que fazer? Aonde eu boto ela pra mimir? Vai quer vendo aqui que eu tô empelando, hein? Terném Ai, meu Deus Aonde essa quiacha vai mimir? Ai, meu Deus Aonde eu vou mimir também? Ih Quer vê-la Deixa eu ler, deixa eu ler Bota ela pra mimir com foquinho Não pode, cachorro Não pode dormir com o vente Bota ela pra mimir na geladeira do foco, hein? Vente assim ela vai ficar congelada Igual a Ana Quando a El já congelou ela, hein? Já sei o que eu vou fazer Já sei, já sei Você já resolveu esse problema de dormir? Ah, eu já resolvi sim, olha A Lili e a Mel A Zuzuba e a Mira já tão mimindo E só jogou aquela caminha ali, ó Que é o nosso bebê conforto É, entendi Mas e eu, Amandinha? Aonde que eu vou mimir? Você pode mimir ali, ó No nosso bebê conforto Então tá bom É Até que parece confortável Mas e você, irmã Amandinha? Aonde você vai mimir? Ah, pode ficar tranquila Eu não vou mimir, não Eu vou ficar aqui só vendo você mimir Pra ver se você dorme bonito Ai, Amandinha Você é tão boazinha É, mas não se costuma, não, hein? É só porque a sua primeira noite é aqui Amanhã a gente vê o que que faz, hein? Que ancha? Você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever Pra ver tudo legal que a gente faz Confusão, babado, guitaria Divida a caminha E dá o nosso like, hein? Que a gente adora like Mas, irmã Amandinha Oi Dá pra nós duas mimir aqui Mas vai ficar muito apertado pra você Não tem problema Eu gosto de você E você pode mimir comigo Ah, é? Então tá bom, Laura Chega pra lá que eu vou me chegando, hein? Chega pra lá Ó, mamãe Assim dá pra ajeitar tudo Vamos lá, vamos lá Ai Ai Eu acho que eu engordei Vai caber, Amandinha Calma Que vai caber nós duas, ó Olha aí, ó Ih, viu? Combinou as duas Agora a gente pode dormir assim, Amandinha Abaixadinha Eu só espero que você não tenha abafo, hein? Eu não tenho, não Ei, que acha? Se você viu eu dormindo abaixadinha com a Laura Quer ver aqui assim Amandinha e Laura Dormindo abaixadinha Beijo Até o próximo vídeo Tchau